O período de tempo que este processo levou, nomeadamente da concessão da nacionalidade no consulado, começou como eu dizia há pouco em abril e terminou parcelarmente em julho quando são pagos os emulamentos e quando a doutora Daniela Martins dirige ao consulado e à posterior, no princípio de setembro, quando são entregues os documentos às crianças, considera que isto foi um período de tempo normal de gestão deste processo?